O capitão da seleção argentina fez forte declaração hoje mas antes da gente entrar neste assunto te inscreve e curte o vídeo para ficar bem informado sobre tudo do futebol mundial. Messi declarou recentemente que toda vez que acontece uma discussão em sua casa os seus filhos dizem a sua frase proferida no jogo contra a Holanda na Copa do Mundo que me ablobo que quer dizer em português o que está, olhando o otário, e isso de certa forma deixa o atacante incomodado. O astro não quer dar um mau exemplo aos pequenos. E aí A CIDADE NO BRASIL